O ouvinte do AutoPapo faz uma pergunta interessante. Ele diz que a máxima octanagem da gasolina vendida nos postos é de 102 octanas. A Podium da Petrobras e a OctaPro da Ipiranga. Mas ele sabe que motores de alta performance agradeceriam uma gasolina de octanagem ainda maior. E que o pessoal que usa jet ski e algumas motos costuma abastecer com gasolina de aviação. Tem octanagem ainda superior, 130 octanas. E ele pergunta por que não existe essa gasolina à venda no posto? Por dois motivos. Primeiro, por ser exclusiva de aviões e helicópteros e comercializada apenas em aeroportos e heliportos. Em segundo lugar, por danificar o automóvel, porque essa gasolina de aviação contém chumbo tetraetila, que provocaria um senhor estrago nos catalisadores dos automóveis.